Fala pessoal, eu sou o professor Fábio aqui do Sou o Concurso Crivo Passar e nesse vídeo eu vou te explicar o que vem a ser concurso público. É muito legal eu estar trazendo esse vídeo aqui pra você, porque eu no passado, quando eu era adolescente e tal, quando me explicaram o que era concurso público, eu falei nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Então eu vou te explicar aqui nesse vídeo, tá bom? Olha só gente, concurso público é um procedimento para escolha de pessoas para trabalhar em órgãos públicos. Órgãos públicos que podem ser tribunais, polícias, secretarias de educação, secretaria de saúde, você pode trabalhar no Ministério Público. Então todo órgão público, a regra constitucional é realizar concurso público para contratar pessoas. E dependendo do cargo, a pessoa vai ser exigida ali uma escolaridade, ou seja, tem concursos para quem tem apenas ensino médio. Esses concursos, eu posso dizer, estão até já acabando. E tem concursos para quem tem nível superior, qualquer nível superior, por exemplo, você pode disputar muitos desses concursos para nível superior. Agora o que é legal de concurso público, gente, é os benefícios, entendeu? Você faz uma prova, onde vai ter ali um conteúdo programático para você estudar, e alcançando a aprovação, você vai ter salários muito maiores do que salários da iniciativa privada. Para você ter ideia, a maioria dos concursos públicos de nível superior pagam salário de mais de R$ 10 mil. Hoje, se você pegar pessoas na iniciativa privada com o ensino superior, elas não recebem um salário de mais de R$ 10 mil, elas recebem muito menos do que isso. Uma outra situação envolve o benefício da estabilidade. A estabilidade é um benefício do servidor público, concursado apenas, onde você não pode ser demitido. Existem casos onde a pessoa vai quebrar, vai ter a quebra dessa estabilidade, se o servidor cometer um crime, se ele cometer uma falta grave. Mas tirando esses casos, se o servidor nunca cometer um crime, nunca cometer uma falta grave, o servidor público nunca pode ser demitido. É isso que é a estabilidade. E isso é muito poderoso se comparado com a iniciativa privada. Todo mundo que trabalha na iniciativa privada, carteira assinada, vive um medo constante de ser demitido no próximo dia. A pessoa dorme e ela não sabe se no outro dia ela vai estar com o emprego dela. Já um servidor público concursado, esse não. Ele tem a certeza que o emprego dele está garantido. Está lá o salário dele fixo, caindo todo mês. Então, assim, eu posso dizer que a partir do momento que me falaram o que era concurso público e compararam concurso público, estudar para o concurso, ser servidor público e trabalhar na iniciativa privada, eu falei, cara, não quero trabalhar na iniciativa privada. E aí foi quando eu foquei em estudar para concurso público. Consegui passar no concurso de tribunal na época, foi meu primeiro concurso. Já mudou a minha vida completamente, já mudou a vida da minha família. O concurso que eu passei em tribunal, para vocês terem ideia, era um cargo para nível médio e eu ganhava um salário de 6, 7 mil reais. E eu trabalhava até as 14 horas. Então, é isso que é servidor público. Você trabalha ali uma jornada pouca, reduzida e tem um salário muito, muito, muito gratificante. Você tem um salário bem diferente do que realmente você tem na iniciativa privada. Então, assim, gente, é uma grande saída para você poder ajudar a tua família até você focar nesse mundo dos concursos públicos. Está vindo aí uma avalanche de concursos públicos nos mais variados órgãos. A pandemia represou muito desses concursos. Eu tenho certeza que agora, nesses próximos meses, cara, não perde essa oportunidade de conquistar a tão sonhada aprovação. Eu queria que você comentasse aqui qual a dúvida que você tem sobre o concurso público, qual o concurso que você pretende, qual a área. A gente vai ter o imenso prazer de ler aqui os teus comentários. E é através desses comentários que eu vou trazer mais e mais vídeos aqui no nosso canal. Na realidade, é através desses comentários que eu gravo vídeos como esse. Chegou gente em vídeos anteriores. O que é concurso? E a gente resolveu gravar esse vídeo aqui para vocês. Então, comenta aqui. Quem sabe o teu comentário vira um vídeo aqui no nosso canal. Meu, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!